E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue solucionar os problemas nas teclas de volume e também na tecla power do Redmi Note 5A. Bom, o flex aqui é conectado nesse conectorzinho aqui na lateral da placa e a primeira coisa que a gente já pode fazer é fazer um teste de continuidade entre esses pontos de prova aqui, esses test points e os pontos de solda desse nosso conector. Então a primeira coisa é medir a continuidade entre os test points e os pontos de solda aqui do nosso conector e depois a gente pode partir para o teste de continuidade entre os outros componentes que estão aqui para frente. Então nós temos alguns resistores, capacitores, etc. aqui que vocês podem medir para verificar se tem continuidade entre esses caras que estão sendo mostrados aqui. Aqui a gente consegue dar uma visão melhor. Então são resistores de 1K, esse cara, esse cara e esse cara são resistores que precisam ter 1K de resistência. Então você consegue medir ele aqui também e testar a continuidade entre as trilhas mostradas. Se você notar que não tem continuidade nas trilhas mostradas, você pode efetuar o jumper usando um fiozinho de bobina de alto-falante e isolar, lembrar sempre que quando faz jumper a gente precisa isolar muito bem esse jumper utilizando aí uma base, aquela base de esmalte mesmo de unha que o pessoal utiliza, a gente pode utilizar para poder isolar esse jumper, manter ele fixo e estável na placa. Nós temos aqui essa outra linha, ela chega e vai até aqui, esse CI pessoal que está aqui no canto. Tanto essa parte que vai para o CI quanto essas outras que vão para baixo dos outros CIs aqui, eu não recomendo que vocês façam um jumper embaixo do CI, esse é o tipo de procedimento que a gente não faz. A gente recomenda só que seja feita a análise aqui, ou caso você já tenha muita experiência em reparo de placa, aí sim você pode tentar remover um CI para testar, mas é um tipo de jumper ou tipo de teste que nós não recomendamos que seja feito aí num celular para uso de cliente ou algo do tipo, ok? Basicamente é isso pessoal, qualquer dúvida é só nos chamar no suporte. Basicamente é isso pessoal, qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.